Se tu parar pra pensar, o futebol é um esporte muito repetitivo, né? Você tem basicamente todo o roteiro em temporadas e temporadas e temporadas e temporadas e temporadas. Óbvio que em algumas temporadas, por exemplo, você joga uma Libertadores, no outro você joga uma Copa Sul-Americana, em um você é campeão estadual, em outro você não chega na final, mas no final das contas é um roteiro em que você vai, assim, entendendo que existem vários padrões de repetição de temporada a temporada. E eu acho que a graça do futebol é você entender que, mesmo num cenário tão repetitivo, as histórias e os cenários, eles mudam, às vezes nos mínimos detalhes, mas o que pode fazer uma grandiosa diferença, ou que pode fazer uma estrondosa diferença. Quer um exemplo? Atlético de 18, Atlético de 19. Às vezes tem pessoas que botam o Atlético no mesmo balaio ali, parecendo que era a mesma coisa, e não era. Até em relação às principais peças. Se você pegar, por exemplo, a influência do Bruno Guimarães, de 18 para 19, muda muito. Se você pegar que em 18 a gente tinha o Renan Lloyd, e em 19 a reta final foi toda do Márcio Azevedo, tem gente que nem lembra disso. Até a formação do meio campo do Atlético, que antes era um meio campo de dois volantes, o Ellington e Lúcio, o Ellington e Bruno, o Bruno e Lúcio e o Rafael Veiga à frente, e o meio campo campeão da Copa Sul-Americana, era do Ellington preso. Aí você tinha Bruno e Cittadini mais à frente, mudando completamente a configuração e a característica do meio campo. Tem gente que não muda, tem gente que não lembra disso. Parecia que o trabalho do Tiago, quando as pessoas falam, era um trabalho único. Mas foi um trabalho que precisou passar por várias mudanças. E se você for pegar vários exemplos, você vai encontrar diferenças. É muito difícil você ter... Assim, é impossível você ter uma temporada igual. E essa pergunta que eu trago no título do vídeo, essa pergunta que eu trago aqui para a gente debater em relação a qual a grande diferença que a gente tem do Atlético de 2024 para temporadas anteriores, é para a gente pensar na narrativa desse time. É para a gente pensar na força dessa equipe, é para a gente pensar no que esse time de 2024, e 2024, ele oferece a mais e ele oferece em relação ao que os outros não ofereciam. Porque as peculiaridades e as características únicas dessa equipe, eu acho que de alguma forma, é o que vai levar esse time ao título ou não. É o que vai levar esse time a alcançar os objetivos ou não. É o que vai levar esse time a ter uma temporada histórica ou não. Porque se você tem um time sem essas peculiaridades, sem essas exclusividades, sem essas características que marcam, dificilmente esse time vai ficar na lembrança do torcedor. Eu tenho certeza que o torcedor do Atlético que está vendo esse vídeo, ele lembra de forma única sobre o time de 2001. Ele lembra de forma única do time de 2004. Ele lembra de forma única do time de 2013. Ele lembra de forma única de 18, de 19, de 21, de 22. Pelos personagens, pelas características do jogo, pelo caminho percorrido. Então eu quero começar falando sobre esse time de 2024, que só está começando, né? Esse time de 2024 que está iniciando uma trajetória, que é uma trajetória que vai ser muito longa ainda. A gente está na metade, no menos na metade de abril, na primeira semana de abril. A temporada termina na primeira semana de dezembro. Se você for parar para pensar que a gente ainda tem 38 rodadas de campeonato brasileiro. Se a gente chegar na final da Copa Sul-Americana, faltam 5 na primeira fase, 43. Aí 2 nas oitavas, 2 nas quartas, 2 na semi. 49. 1 na final, 50. E se a gente chegar na semifinal da Copa do Brasil, sendo otimista, vamos lá. É... Cara, 60 jogos. Faltam 60 jogos na temporada. O atlético tem que escrever a sua temporada em 60 páginas. É muita coisa. Mas vamos começar a responder a pergunta, porque a gente está aqui filosofando, a gente está aqui viajando, e às vezes falta responder essa pergunta. O que esse atlético tem de diferente? O que esse atlético tem que os outros atléticos não tinham? E óbvio, a gente pode falar de uma característica aqui que o time de 21 tinha o de 22, não. Mas eu acho que esse atlético, ele nasceu da dor. E eu acho que isso é muito importante no time de futebol. Porque quando você nasce na dor, você não quer voltar para esse lugar. Então, por exemplo, tudo que aconteceu em 2023, eu acho que calejou essa equipe ao ponto de não querer repetir em 2024. Pode parecer que não, aquele final de temporada melancólico e tudo mais. Mas para os jogadores do atlético, foi um final de temporada muito dolorido. Foi um final de temporada péssimo. E assim, conversando com alguns, eu já ouvi essa versão. A gente não quer repetir o que a gente vivenciou em 2023. Então, iniciar na derrota, iniciar na dor, te deixa um recado muito claro. Primeiro, o que não fazer. Segundo, não quero sentir esse gostinho novamente. O futebol é um jogo de sensações, cara. Quando você é campeão, a sensação que aquilo te dá é muito satisfatória. E quando você fracassa, a sensação que aquilo te dá é péssimo. Então, você vai para o caminho que você vai ter um retorno maior ali. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Se você for parar para pensar, o time de 2018 se cria na dor. Que foi um time que começa a temporada muito mal. E ele precisa reagir. Não tinha outra opção. O time de 2019, já não. Até mesmo 2021 e 2022, também não. Você tinha ali toda uma base de título, de momento vencedor. Então, eu acho que esse time de 24, ele tem esse fator que é interessante. Eu acho que o fator treinador experiente é um fator a ser levado em consideração. Muita gente talvez ignore esse fator, mas eu acho que é um fator grande o suficiente para a gente destacar. Para a gente botar como grande diferença. Até porque o Atlético não está acostumado a ter esse treinador com tanta bagagem. Teve o Filipão. É verdade. Mas aí eu questiono muito mais a parte do treinador do que da experiência. Porque não adianta você ter um treinador experiente se esse treinador não é um bom treinador. Então, é mais um ponto para a gente levar aqui em consideração. É mais um ponto para a gente botar em cima da mesa. O Kuka é um bom treinador. E é um treinador com uma bagagem. Então, essa somatória o Atlético não teve. Acho que também é um diferencial dessa equipe. E acho que o Kuka está conseguindo criar algo muito forte. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas ele está conseguindo criar ambiente. E ele fala isso na primeira entrevista dele na Rede Furacão. Que ele precisava criar um ambiente de um time vencedor. Eu usava um termo diferente para isso. Porque era narrativa. Mas o Kuka entendeu basicamente que ele precisava dar uma história para esse time. Ele precisava unir esse grupo e dar uma história para esse grupo. E parece que esse grupo está comprando essa história. Quando a gente vê a atuação do Thiago na final contra o Maringá. Quando você vê a sequência de defesa do Bento contra o Maringá. Você sente que tem algo diferente ali. Você sente que tem algo novo ali. Então, é um fator importante também. Eu acho que você tem um CEO aproximando a torcida do clube. Que antes era um movimento muito mais de ruptura. Hoje você tem um Alex Leitão sendo fundamental para... Retransformar a Arena da Baixada. E um dos fatores casa mais importantes na América do Sul. Jogar contra o Atlético na Arena da Baixada. Precisa ser infernal. Precisa ser... O adversário tem que olhar e tem que pensar. Cara, esses caras são invencíveis lá. E tem que ser por aí. A Arena fez muita diferença em todas as campanhas vencedoras dos últimos anos. Mas esse clima... Que só quem frequenta a Arena fala e compartilha comigo. Porque infelizmente ainda não conseguia na Arena esse ano. Mas quem compartilha comigo constata isso com muita facilidade. Que o ambiente está diferente. Que o clima está diferente. Que tudo está diferente. E para terminar, falando agora um pouco de campo e bola. Eu acho que é um time mais talentoso. Eu acho que é um time que tem mais improviso. É muito difícil você ver uma jogada do Atlético não passando por o pé de um jogador que é extremamente talentoso. Eu acho que é muito difícil você olhar para uma jogada do Atlético e não ver ela passando no pé de esquiva ou de Godoy. É muito difícil você olhar para uma jogada do Atlético ofensiva. E não ver passando no pé de um Cristian, de um Zappelli, de um Fernandinho. Ou sendo finalizada por um Maestriani. Nem todos são jogadores talentosos. Mas pelo menos 50% ali do time titular. É. Isso faz diferença. Quando o talento fala mais alto no futebol, faz diferença. Você tem peças ali chaves absurdas. Você tem um camisa 10 incrível como o Zappelli. Você tem um finalizador nato como o Maestriani. Que mostra a cada jogo que não é só um finalizador. E eu acho isso muito importante também. Você tem uma referência técnica como o Fernandinho. Você tem um jogador versátil contra o Cristian. Que eu acho que isso tudo faz diferença. Ah, mas Thiago. Se você pegar o time de 2019, também tinha muito talento. Também. Mas eu vejo mais talento nesse time. Você tinha o Bruno. Tudo bem. Mas você tinha muito operário da bola. Você tinha o Wellington. Você tinha a Cita. A zaga não era tão boa. O Jonathan já estava num momento de queda. O Kelvin não tinha desabrochado tanto. Aí eu acho que o Esquivel engole o Azevedo. O próprio Rony era um jogador de muita intensidade. Não tanto talento. Enfim. Acho que em questão de talento essa equipe se sobressai. Eu estou muito curioso para saber como vai ser o 2024 do Atlético. Começa muito bem com o título. Mas acho que o 2024 do Atlético tem possibilidade de ter capítulos belíssimos. Assim. Belíssimos, belíssimos, belíssimos. Valeu, pessoal? Tamo junto a Ré. Vamos lá.